Olá, tudo bem, fofa? Como estáis? Je n'ai parlé português. Je m'appelle Rodélice. Eu vou cantar pra você É que tu és mon amor És Jemarques, Rodríguez És Jesuí, Abolê Primeira vez que te vi Fico em banco contigo Tua belazão do matão Ponte da pele Pela ver a ver com o ar Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sou o próprio mangolete Primeira vez que te vi Fiquei mal aqui contigo Tua beleza nunca te mata É como a dita bela Ela vê a ver Oh, yeah Oh, oh, li, hola Oh, oh, li, hola Oh, oh, li, hola Oh, oh, li, hola Esta parte de 2015 Cheguei por si Eu sou o Ho-Ho-Ho-U Eu sou o Ho-Ho-U Eu sou o Ho-Ho-U Eu sou o Ho-Ho-U Obrigado.